Acomon Digivolve para! Qual que seria o nome? Seratoman? Hayankimon? É, Hayakomon! Fala galera! Estamos aqui no The Isle novamente E dessa vez eu estou com alguns convidados aqui São os amigos meus de longa data E a gente está aqui no Central já caçando Mas antes, claro, eu vou apresentá-los aqui para vocês Nós temos aqui o Sétimos Fala aí! E aí galera, tudo bem? Aqui é o Sétimos E a gente também tem o Henrique Ao qual eu não consigo pronunciar o nome dele aqui Opa galera, aqui é o Henrique E o famoso Hayak, ou Hayak, ou Hank como você chama Tudo que você quiser chamar está valendo É É isso aí E a gente está aqui agora para realizar algumas caçadas Porque eu já estou ficando com fome e com sede E vocês também? Aham Eu estou um pouquinho Beleza Vou chegar aqui e tomar água Se vocês quiserem também, chega aí Essa água é filtrada? Essa nascente é boa É boa, é boa Dá para comer borboleta? Não, tem uma carcaça aqui Não É um dinossauro comentário de borboleta? Olha, tem uma carcaça O cara quer comer borboleta, velho Vai, é nutritivo, é só proteína Está de dieta aí? Ih, bicho Já comi Já comi umas 500 para comer Para comer É verdade Ali na frente já estou vendo o Orodromeus e um Pissitaco Vou deixar para vocês caçarem Pode ir lá galera Vamos se divertir Partiu Pega o galinha Meus filhotes Pega um e pega o outro para a gente não se bater Vem cá Cuidado aí Boa Peguei É mesmo? Para comer galera Estou tranquilo Vai dar uma mordida aqui Ver se está gostoso Tu está comendo o grama aqui pelo visto Está para cá a carcaça É aquela saladinha antes do plato principal Entendeu? Lógico Boa, boa, boa Aí comer mais um pouco Até que está bem tranquilo aqui Ih, achei que fosse um bicho agora Mas tem um ali ó Tem um grande aqui Eu vi, eu vi Vai atrás, vai atrás Espera aí, espera aí É um ceratossauro É um cara da nossa espécie Manda amizade para ele Manda amizade para ele O cara está correndo a toda velocidade lá É claro, aparecem dois na cama atrás dele Tem mais dois ali do lado Opa Ai não Eles estão com uma família Tem outro ceratossauro ali Estão vendo? Manda amizade É o dois? É, chega perto dele Manda amizade Olha só Opa, e aí? Manda amizade Está vindo outro aqui Eita Estamos ficando grande Nosso bando, hein Olha o cara mandou ali E aí Mandou um e aí para ele também Salve ele Estamos estabelecendo agora Uma comunicação com eles Tomar uma aguinha aqui do lado Vamos dividir uma água Todo mundo Para celebrar esse momento É Estoura um vinho aí Um champanhe Tá, beleza Vamos ficar aqui Vamos ver o que eles vão fazer De repente Não sei se vale a pena A gente ficar com eles também Porque a gente vai ter mais boca Para alimentar Já está complicado aqui Vamos ver Não sei o que eles vão decidir Vamos seguir aqui para cá Então Vamos deixar eles aí Quase que rolou uma batalha Entre raças, né Desse erotossauro aqui Caraca Não é que eles são traiçoeiros E pegam nós por trás Ah é Acho que eles vão querer andar com a gente Ou querem caçar a gente Ai meu Deus Cadê o olho? Mas é ruim que a gente está de costas É Qualquer coisa a gente dá um giro aqui E caça eles Olha eles estão ali Mandar um pra ele Vai mais moço Obrigado Olha, mandou ali Mandar um pra ele também Vamos seguir o rio então Vamos ver se a gente dá de cara Com mais alguma coisa De repente Agora a gente consiga caçar Vamos ver Se bem que eles vieram daqui, né Pode ser que não tenha nada É Realmente Isso aí, ó Colocamos agora Os sétimos de isca Está bem ali Posicionado Fingindo que estou comendo uma grama Sendo que eu sou carnívoro Isso aí É super real E a gente aqui escondido Só observando Nada ainda? Nada Nada? Isso aí Dá uns gritinhos Como se precisasse de ajuda E vamos ver se alguém atende Isso Vem pra cá Vem mais perto Mais perto Isso aí Assim mesmo Vou ficar passeando Boa Estou olhando ao redor Qualquer coisa Dá um grito E corre pra nossa direção Seis horas e meia depois Coisa tá feia Tem um negócio Tem um bicho Lá na frente Onde? É um mato É um mato É um matinho Tá Vamos então rastrear o grupo desse rato Infelizmente a gente vai ter que fazer isso Tá difícil encontrar alguém nessa ilha Vamos lá Farejando E rastreando Vamos que minha fome Tá apertando Falando em fome Tem uma carcassinha aqui Dá pra enganar Perfeito É aperitivo É, dá pra palitar os dentes mesmo Vou comer Ah, já acabou Deu em nada Deu em nada Quanto que subiu o meu? Vamos ver Vinte e cinco Vinte e cinco Ah, tô bem É, vinte e cinco Já é alguma coisa E aí Henrique? Tá de boa acho, velho Tem que ter Quarenta por cento Ah, quarenta Tranquilo Eita, nossa Acabamos de dar de cara Aqui com o espinossauro E tá em posição Sim, tem que dar em posição Eu vou ameaçar Eu vou fazer minha ameaça Ameaça aí A gente tava rastreando o cerato E dar de cara com o espino Isso, ameaça ele Se prepara pra dar mordida Ele tá mirando em mim Cuidado que esse é dos grandes Isso, rodeia Boa, boa Vai por cima Henrique Aí, sétilus Tá preparado? Tentou? Cuidado, a mordida dele é letal, velho Ele é grande Se ele vier pro meu lado, eu corro Isso, tenta fazer uma isca Sei lá Amor, vamos prendendo ele Isso Cuidado, ele tem um giro bom também Então não gruda muito Aí, ó Ó, ó, ó Perdeu o fake Tá esperto Tá esperto, tá esperto O que dele é mesmo inalcançável? Ali, ó Cuidado Ele tem um giro bom Foi, foi, foi Ele correu Ele tá correndo Eu tô atrás dele Se virou Eu tô indo Ele virou, ele virou Nossa, não sei Ele errou Ele errou Aí, cuidado, cuidado Cuidado Se afasta, se afasta Se afasta Eu tentei morder ele Nossa, eu tô com muita fome A gente tem que matar ele Eu sei, calma, calma Vocês estão machucados? Ele acertou vocês? Ele acertou eu Tá, se afasta então Eu tô bem Beleza Deixa eu e o Septimus Se afasta um pouco, Henrique Muita pra não falecer Isso Assim, eu tô com muita fome Eu vou ir rodeando, ó Isso, vai pro outro lado Que eu vou por esse Ah, esse pino é complicado, galera Não sei se é uma boa A gente continuar Eu tô sangrando Aí, se afasta, se afasta Vai pra longe Vai pra longe Vai pra longe Entra pro meio da floresta A gente vai tentar Chamar a atenção dele Ah, ele tá seguindo vocês Eu tô pegando Opa, ele tá indo pra cima de ti Ele tá indo pra cima de ti Opa Voltou Cuidado Mas o que que ele Ele gamou em mim É que tu tá sangrando Ele vai querer te atacar Ele tá te considerando Uma presa fácil Isso, exato Uh, opa Opa Ó, opa Eita, eita Aí, aí Opa Posso atacar ele? Vou atacar Mordi Já tô mordendo Já tô mordendo Isso, vai Já tô mordendo Já tô mordendo Não, não, não Vem junto Não vem junto, não Quando eu tiver grudado Tu não vem Vamos continuar com a batalha Ele tá machucado Tá machucado É, dá pra ver Alguns machucadinhos ali E eu acho que tu me acertou Uma mordida Deixa eu ver 4% 4% 4% 4% 4% É, tomei uma mordida Henrique, tu se afasta Tem que deitar Senão teu sangramento Ih, acho que eu morri O Henrique faleceu Ameaça Ameaça ele Vamos vingar Vamos vingar Vamos vingar O Senatossauros O Senatossauros Manda amizade Caraca, a cavalaria Vei A cavalaria Aí Que cena épica Caraca, que épico Galera Aí, vou cercar ele Vou cercar ele Vai Vamos ver Fui def... Nossa, eu achei que ele ia dobrar Eu achei que ele ia dobrar Ai Nossa, agora eu falei, galera Agora eu falei Deixa eu me afastar Tô sangrando Tô com fome e tô sangrando Beleza, me afastei aqui Pronto Acho que eu vou comer A carne do Henrique Eu acho que o Senatossauros Na real Não vão atacar o Espino, não Nossa, a gente Podia ter feito Uma cena bonita Todo mundo É, os Espino Os Espino Os Seratos Ecoaram, velho Aqui tão ele Ih, rapato Nossa Vou ter que deitar Não dá, não dá, não dá Tentei me aproximar ali Com o sugramento Mas não rola Tá, deitei aqui já Beleza Vou ficar deitadinho aqui Infelizmente A gente não conseguiu, né O Henrique acabou falecendo Os outros Seratosauros Acabaram não fazendo nada E agora a gente tá aqui Capaz de eu ser caçado Pelos Seratos ainda Oh O Seratos Tá me atacando Nossa Caraca Eu fui eliminado Por um Serato O QUÊ Caraca Galera Que plot twist No final A gente ia caçar O Serato Não Primeiro a gente Fez amizade Com o Serato Fez amizade Entre aspas Só conversou com ele E depois a gente A gente foi caçar eles Desistimos Fomos atrás Fomos atrás Do Espinossauro Aí eles chegaram Não ajudaram E mataram a gente Eu falei Traiçoeiros Traiçoeiros Mas bom pessoal A gente vai ficando por aqui Lembrando que o Paulo E o Henrique Ou o Septimus Pra quem conhece Eles tem um canal Vou deixar na descrição E também no tópico fixo Beleza Muito obrigado a todos Também agradeço a participação Nessa pequena gameplay Com vocês Muito obrigado Se quiserem falar algo Pra galera Foi um prazer jogar Fiquei muito feliz Espero que vocês tenham gostado Da nossa participação E passa lá no nosso canal A gente faz vários vídeos Bem divertidos Vocês vão gostar É isso aí Eu apoio É isso aí Abração então Fui Fiquei muito feliz